Bom gente, tá aqui o vírus infectando mais um pouquinho do seu dia e estamos de volta com ele, o carro-chefe daqui da nossa série de gameplays, o Killer Queen. Meu amigo, é... eu não sei como é que a Yuki voltou, mas ela voltou. No último episódio a gente tinha encontrado lá a Goda, parecendo aqueles bonecos lá do Max Steel que tinha passado pela mão daqueles guri pentelho que sai quebrando os brinquedos tudo. Era perna pra um lado, cabeça pro outro, tudo alinhadinho ali. Mas pouco tempo depois a Yuki aparece. A Yuki aparece e lembrando que ela tava sendo mantida como pseudo-refém no grupo do Tezuka. Creio que ela vai fazer essas explicações aí agora, até porque a Fumica perguntou aí, ó. Mas por que você está aqui, Yuki-chan? O que aconteceu com o Tezuka e os outros? Vamos descobrir. A Fumica que havia mantido a sua boca fechada até agora, falou o que esteve na mente dela desde que ela havia avistado a Yuki da primeira vez. Era uma questão de grande importância. O Tezuka havia roubado o PDA da Yuki, então ela devia ter sido forçada a ficar com ele e obedecer todas as suas vontades contra a vontade dela, né? A voz da Fumica fez o corpo da Yuki tremer, é... É, fez o corpo da Yuki começar a tremer. Ela então se escondeu atrás do Soichi e respondeu. Eles... Eles... Vamos ver se falling out aí, se separaram, eu acho. Eles se separaram. Era uma discussão, né, no caso, eu acho. A Yuki disse isso em uma voz trêmula. Se separaram? Sério mesmo? Fala em out aí, eu acho que decaíram ou algo do tipo. Eu fiquei com eles por um longo tempo. Foi assustador e doloroso, mas eu aguentei. Foi então que o Soichi percebeu. Era difícil perceber, porque elas estavam sujas de sangue e pó, mas as roupas delas estavam um bagaço. Botões arrancados, uma peça que havia sido rasgada e a saia também rasgada. Não, não, uma peça, um gancho que havia sido arrancado e a saia estava rasgada. Foi assustador e doloroso. Urushiyama. Urushiyama. E haviam manchas de aparência brancas e pegajosas aqui e ali. Em outras palavras, ela havia sido... Urushiyama. Urushiyama. Já que eu tinha que recuperar o meu PDA, não importava como. A ira estava fervendo dentro do Soichi, mas ele conseguiu aguentá-la em silêncio. Ele conseguiu aguentá-la e silenciosamente ouviu enquanto a Yuki continuava sua história. Além do mais, ele não queria mexer nessas memórias dolorosas. Era melhor manter sua boca fechada por enquanto. Mas... 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 Mas logo depois da meia-noite, eles começaram a brigar. Brigar? Por que? O Rasuki perguntou isso em surpresa. Quando ele o fez, a Yuki... É... Escondeu... Se escondeu atrás da sombra do Soichi de novo, como se fosse para escapar do olhar do Rasuki. Ela parecia estar com medo de todos, menos do Soichi. Não sei bem porquê, mas a briga ficou pior e pior. Eles... Eles... Conseguiram... Eles... Conseguiram colocar as mãos em... Armas... Pouco antes da briga e... E então... Espera um pouco... Armas? Armas... Um... 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 Ok... Sim... Todos os tipos de facas... Desde as pequenas até aqueles grandes cutelos que você vê nas cozinhas. Mas tinha um monte delas por perto quando nós chegamos no segundo andar. Aí o que respondeu normalmente é a pergunta do Soichi. Parecia que ele era o único com o qual ela conseguia se acalmar, né? Ficar calma. Então, o Tezuka balançou a sua faca, então o Urushiyama começou a sangrar sem parar. O Soichi voltou a olhar para as roupas da Yuki. Parece que ela estava coberta no sangue do Urushiyama. Eu não sei o que aconteceu depois disso. Eu fiquei assustado e fugi. Entendo. Você aguentou bem sozinha, Yuki. Você devia estar orgulhosa. O Soichi... O Soichi abraçou a Yuki envolvendo-a nos seus braços mais uma vez. Agora que nós estamos juntos de novo, eu estou bem agora. A força foi drenada do corpo da Yuki, fazendo com que ela se apoiasse no Soichi. Então, Yuki-chan. O PDA não conseguiu pegar o PDA, não é, Yuki-chan? Não. A Yuki confirmou nervosamente nos braços do Soichi. Parecia que ela realmente estava com medo dos outros. Quando ele viu a reação dela, o Soichi sussurrou. Tá tudo bem? No ouvido da Yuki e deu um tapinha no ombro dela. Não, não é, Fumika. Fumika-kun, como se fosse uma situação grande, não é uma pessoa que pudesse fazer o PDA. Não, não é, Fumika-kun. Eu também acho que o Soichi sussurrou assim. Mas, eu acho que tem que lidar com os Tezuka. Eu queria saber se nós ainda precisaríamos lutar com o Tezuka e os outros. Isso é tudo. Essas pessoas são tão assustadoras assim... Já que ela nunca havia encontrado ninguém no grupo do Tezuka, a Nagisa não estava tão certa sobre eles. Sim, eu acho que vocês pensaram e fizeram coisas bem assustadoras. Por causa de jovem? É verdade... Ah, entendi... De todo jeito, eles vão voltar até nós eventualmente. Então nós podemos pegar o PDA da Yuki de volta. Eles vão vir por nós, vão vir nos pegar eventualmente. Então nós podemos pegar o PDA da Yuki de volta, certo? Com as mortes daquelas três mulheres que eles nunca... Daquelas três mulheres que eles nunca encontraram, que eles nunca conheceram. O grupo do Soichi e o grupo do Tezuka eram os únicos sobreviventes restantes. O que iria naturalmente significar que eles estariam almejando apenas o grupo do Soichi. Podem haver lutas internas entre eles, mas era difícil acreditar que o Tezuka iria cair para o Nagasawa ou a Reika. Nem o Urushiyama, se ele ainda estivesse vivo depois daquilo. Então qual é o nosso próximo movimento? Qual é o nosso próximo passo? Eu gostaria de deixar a Yuki ter um descanso próprio, numa sala realmente confortável. Estão só adequados. Então nós vamos para a área de não combate. Agora que o mapa do raso que havia sido aprimorado, achá-la seria moleza. Mas nós só temos algumas horas restantes até esse andar se tornar uma área proibida, não é? A Fumika disse isso enquanto ela olhava para a tela do PDA, para checar o tempo restante para o segundo andar. Então, não temos escolha a não ser subirmos. Vamos lá. Nós também não temos um descanso de descanso. Faz bem, né? Concordo. Nós vamos quebrar se nós não tivermos um... Nós não tivermos alguns descansos também. A Fumika esticou suas costas em... In an over the top fashion. Eu não sei o que é um estilo over the top, por cima, tá ligado? Sobre o topo. Esticou as costas, cara. Esticou as costas de uma maneira legal. O Soichi olhou para os rostos dos seus companheiros para descobrir que todos eles estavam... Cheios de fadiga. Eles não haviam comido nada desde que eles acordaram neste lugar, carai. E nem haviam tido a chance de dormir pacificamente. Então, vamos pensar no próximo curso de ação. Vamos chegar lá primeiro. Então, nós vamos pensar nas coleiras, PDAs e o nosso próximo curso de ação. Ninguém teve objeção a isso, né? Verdade seja dita, esse era o melhor plano no momento. Agora que eles já haviam encontrado todos, não havia mais razão para esperar nas escadarias. É... Conseguir um local seguro e se esconderem lá era um movimento esperto. Tirando a coleira do Soichi, a da Yuki, do Hazuki e da Nagisa... As condições de liberdade da Yuki, do Hazuki e da Nagisa eram todas uma questão de tempo. A Yuki já havia encontrado todos que estavam vivos por enquanto. Tirando o Takayama. E tudo que eles tinham que fazer era esperar até eles se encontrarem com ele no terceiro dia. A Nagisa tinha que esperar até perto do fim do jogo antes dela poder tirar sua coleira. O Hazuki já havia obtido uma coleira e a Yuki e a Nagisa com certeza iriam emprestar a delas quando elas conseguissem removê-las. Mesmo no pior caso, tudo que eles precisavam fazer era adicionar a coleira do Soichi na mistura. Porém, haviam dois problemas. Obter o Coringa para Fumika e conseguir o PDA da Yuki de volta. Mas como o Soichi havia dito, com apenas o grupo deles e o grupo do Tezuka como o único sobrevivente do jogo, o grupo do Tezuka não tinha escolha a não ser ir atrás deles. Além do mais, mesmo que ele lamentasse chamar de vantagem, as ações do Tezuka mais que provavelmente quebraram o seu grupo. Significando que o grupo do Soichi agora tinha vantagem numérica. Então eles tinham uma chance bem decente de conseguirem o PDA de volta. A Yuki olhou para o Soichi, mesmo que o rosto dela estivesse manchado de vermelho com vergonha, ou tingido de vermelho com vergonha, também havia uma poderosa confiança nos olhos dela. Certo, então. Aguente mais um pouco e nós vamos estar descansando antes de você perceber, ok? Certo. O Soichi fez um carinho na cabeça da Yuki e então seguiu atrás do resto do grupo. A Yuki segurou a mão do Soichi e começou a andar com ele lado a lado. Eu juro pela minha vida que eu vou protegê-la dessa vez. O Soichi repetiu esse juramento na sua mente de novo e de novo, enquanto ele retribuía o aperto dela. Ok, né? Mas com o Tezuka ainda com o PDA dela, eles vão fazer o quê? Oi? Você tem certeza que era o Tezuka-kun? Sim, eu tive alguns problemas em dizer, já que ele estava tão distante, mas com aquelas roupas só podia ser ele. O grupo havia parado um pouco depois deles terem resumido a sua caminhada. O Soichi havia então seguido na frente para escoltar e voltou com uma expressão pálida, pois ele havia avistado o Tezuka. Com outras crianças? Com outras crianças, ele obviamente estava falando da Reika e do Nagasawa. Já que apenas o Tezuka e o Urushiyama haviam se envolvido numa luta até onde a Yuki sabia, era impossível que... não, era possível que a Reika e o Nagasawa ainda estivessem com ele. Não, era só ele. Então eles se dividiram também. Julgando pela história da Yuki e a mancha de sangue e o banho de sangue ao qual ela foi banhada, o Urushiyama provavelmente havia sido aquele... havia sido um dos dois que havia morrido. É... o outro sendo o cadáver desmembrado que eles haviam visto antes, é claro, né? Já que é... já que esses números batiam, a Reika e o Nagasawa tinham que estar vivos, vivos, né? A gente precisa ser... a gente precisa ter cuidado. Com o grupo do Tezuka agora dividido, o grupo do Soichi tinha uma chance maior de encontrar com eles. É... de antemão eles tinham que estar cientes... É, não. Antes eles tinham que estar cientes apenas de dois grupos. É... do Tezuka e o Assassino Misterioso. Mas agora os membros do grupo do Tezuka haviam se separado e haviam seguido e estavam se movendo individualmente. Se o Nagasawa e a Reika estivessem juntos, então haveriam três grupos. Se não, haveriam quatro. O perigo havia quase dobrado. Mas, se você pensar, é uma oportunidade de pensar. Não parece que a Reika-san tem que ter uma comparação com a Reika-san? Tá, né? Mas, pense nisso. Isso, na verdade, é uma boa oportunidade pra gente. É... você não acha que nós poderíamos ter uma chance de negociar com a Reika-san? É, sim. Mas agora o problema é o Tezuka, Soichi-kun. Concordo. Mas o nosso atual problema é o Tezuka-kun, não é, Soichi-kun. É... o corpo... todo o corpo dele estava coberto de sangue e ele estava segurando uma faca abertamente. Só de lembrar daquela visão... É... só de lembrar daquela visão enviou arrepios na espinha do Soichi. Ele deveria estar com mais medo do assassino desconhecido, em teoria. Mas... como o Soichi não havia os visto ainda, né? Os assassinos. É... ele sentia mais... eles... eles pareciam mais como uma lenda urbana do que uma pessoa real, né? Mas o Tezuka era uma história diferente. O Soichi havia... visto prova dos seus... da... das suas maldades com seus próprios olhos. Ele... vai nos atacar também, não vai? Então, né? Eu duvido que um homem que não teve problema em apunhalar o seu próprio companheiro, ele hesitar em nos atacar. É... o Soichi sentiu a sua palma ficar quente no instante que o Hazuki disse isso. Ele estava um pouco agitado sobre o quão repentinamente veio, mas ele imediatamente percebeu qual era a fonte... é... é... qual era a fonte disso antes dele sequer olhar pra baixo. A Yuki estava nervosamente segurando a mão do Soichi. Ele... fez um sinal... um sinal positivo pra ela com a cabeça e retribuiu o aperto. Então, vamos nos apressar, senhor Hazuki. Nós podemos pensar o quanto nós quisermos quando nós estivermos num lugar seguro. Não era... como a Fumi... não era que a Fumika não tivesse suas preocupações. Verdade seja dita, ela ainda precisava confrontar o Tezuki e os outros pra obter o Coringa. Mas, ela ainda pensava que era muito perigoso ficar nesse andar. Eles não estavam em condições de montar um ataque como eles estavam agora. Quando o grupo chegou ao quarto andar, já era uma da tarde. De acordo com o PDA da Fumika, ainda haviam 17 horas até o andar se tornar uma área proibida. Então, eles teriam bastante tempo pra descansar. Hazuki-san, onde fica a área de não combate? Esse é o bloco da Fumika. Se eu for a área de não combate, não é? É... no bloco norte. É... nós devemos ficar seguros por um tempo quando nós chegarmos lá. Bom... eu tô ficando um pouco cansado de ficar carregando esse machete. O Soit deu uma batidinha no machete que ainda estava... É... é... que ainda estava embainhado na sua... Não faço ideia do que seja isso. Talvez uma... uma proteção ou um apoio, sei lá. É... É... Havia sido o mesmo... Era o mesmo que havia... Que havia... Como é que é? It was the same on that beam... É... havia... Era o mesmo que estava por perto do cadáver desmembrado. Pra ser honesto, eles não queriam carregar uma arma tão mortal por aí. E que havia sido usada pra... Brutalmente desmembrar aquele corpo. Mas eles não podiam... Tomar... Tomar riscos. Agora... Não com o Tezuka e o misterioso assassino vagando por aí. Então eles relutantemente o levaram com ele, né? Então, né? Ah... Um protagonista de mangá iria carregar como se não fosse nada, não é? A Fumika riu. Mesmo que ela estivesse certa, a realidade não era tão simples assim. Essa coisa realmente mata o seu equilíbrio, sabia? O Soichi deu um sorriso amargo. Ele precisava usar... É... Sabia? Era um tipo de suporte. Ele precisava usar o... Escapar de... Sei lá o que é isso aí... Na sua cintura. Porque era muito pesado pra carregar nos seus braços enquanto ele andava. A sua cintura não queria ouvir desculpas, tá? É... Carrava... Você devia saber que... Belas... Belas e jovens damas como eu... Não querem ouvir desculpas, tá? Ótimo. Então você carrega. É... Os dois deram um pequeno sorriso, então começaram a andar de novo. É isso aqui? A Fumica... Estendeu a mão para a porta. Pi... 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 Aham! Um alarme suou antes dela poder... É... Porém um alarme suou antes dela poder alcançá-la. Os ombros da Fumica saltaram... É... É... Saltaram... É... 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 Como é que é? Já... É... Os ombros da Fumica saltaram enquanto ela rapidamente pegou o seu PDA. Porém... É... Ela soltou um suspiro alívio... Um suspiro de alívio, né? Enquanto... Quando ela olhou para a tela. Não... Não... Não se preocupe. Ah... Vamos... Não me dá um ataque no coração desses. O que é que diz? O Soichi sentiu a tensão no seu corpo se aliviar quando ele viu como a Fumica parecia mais... Mais chateada do que qualquer coisa. É... A Fumica se virou e estendeu seu PDA. É... Aqui é a área de atleta. É... Só está me dizendo que isso é uma área de não combate. Você chegou em uma área de não combate. Todo combate é proibido dentro dessa área. Isso é o que as letras... Que as letras que piscavam diziam. Então, né? Então, né? Ah... Eles deviam no mínimo ter alarmes diferentes para coisas boas e coisas ruins. É... Fazer... Todos... Todos iguais. É... Bem... Alarmante. O que é que você estava esperando? Uma... Um... Bem-vindo à área de não combate, Lady Fumica! Com uma musiquinha alegre assim. O Soichi sorriu sarcasticamente enquanto as bochechas da Fumica se enchiam. Hehehe... A Yuki... Olhou para baixo e deu um pequeno sorriso. Que só ficou maior quando ela percebeu que os olhos do Soichi estavam nela. Uma área de não combate. Uma área de não combate. Uma área de não combate. Hehehe... Nossa... Esse lugar meio que... Meio que cheira a pobreza. Vocês não acham? Destituição. Ela falou... Bimboksai. Pobreza. É... Essa... Essa foi a primeira coisa que a Fumica disse quando ela entrou no quarto, né? Na sala. Realmente, essa sala era a única parte do prédio que parecia um lugar totalmente diferente. É... Hum... É... A... A mobília... A mobília lá era como se fosse totalmente nova. Mas... Era bem modesta e... Normal. É... Bem modesta e não tinha nada demais. Então... Poderia dizer que... Poderia dizer, na verdade... Como é que é? No one could say truly... É... Então... Alguém poderia dizer que realmente era... Pobre, de um certo ponto de vista. Tá dizendo, né? Porém, diferente das outras salas, essa mobília não havia sido negligenciada. A sala... Estava totalmente... Limpa. Já que havia sido claramente construída para o propósito de abrigar pessoas. Hum... É... Me lembra dos meus tempos de estudante. O raso que cruzou os seus braços enquanto ele olhava para a sala. É... É... Tipo... The boarding house. O albergue? Não sei se é o albergue ou era o... É... É... É como o albergue mesmo. Como o albergue que eu costumava ficar. Ele disse isso enquanto ele sentava num sofá próximo. Soichi-kun! 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 É... É... Uma pousada, cara. Uma pousada, sei lá. É... É... Isso parecia uma... É... Que parecia... É... Isso parecia uma expressão bem precisa neste caso, né? Depois de dar uma olhada mais próxima, o grupo descobriu que a área de não combate era composta de três grandes salas separadas. A primeira era a sala de estar. Tinha uma mesa, um sofá e uma pequena cozinha e etc. Sendo assim porque o Hazuke havia comparado ao... A sala de espera de um... De uma boarding house, né? De uma... De um albergue, de uma... De uma... De uma casa de campo. É... Ainda além... É... Ainda mais longe havia um quarto com seis camas simples feitas de aço. Felizmente, isso era mais que o bastante para acomodar o grupo todo. É... Se forçar a imagem do lugar como uma... Como uma... De uma casa de... 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 Um albergue, vamos chamar de albergue. Vamos chamar de albergue. É... Eu daria uns... Sessenta de cem... É... Eu daria uns... Isso é bem estrito, Fumica-kun. Isso é bem duro, Fumica-kun. É o momento não tímido. Não dá muita força para dizer. Tá, né? Vai poder brigar... E aí, motherfuckers! Mas conseguiu bastantes pontos por ter uma banheira. Eu tenho um lugar tão bom. Ela disse isso com um sorriso enquanto ela ficava na cozinha, né? Enquanto ela estava na cozinha. Ah, então tem uma banheira, né? O Soichi pensou por alguns segundos. O que foi? Você quer bisbilhotar essa jovem dama quando ela estivesse banhando? Não! Claro que não! Mesmo que o Soichi estivesse gritando, o sorriso dele não mudou nem um pouco. Fumika-san, se você for tomar um banho, você pode, por favor, ir com a Yuki? Tudo bem? Hum, claro! A Fumika olhou para a Yuki por um mero segundo. O sorriso dela... É, a Fumika olhou para a Yuki e por um mero segundo o sorriso dela desapareceu. Ela também havia percebido que o grupo do Tezuka havia tratado ela horrivelmente. Ok, então. Yuki, vá com a Fumika-san. O Soichi empurrou a Yuki para frente, né? Deu um empurrãozinho na Yuki para frente, né? Três pontinhos. Três pontinhos. Mas a Yuki estava congelada como um viado aos farões de um carro. Ela firmemente agarrou a barra das roupas do Soichi com uma expressão agora congelada. Yuki? Não. A Yuki, então, balançou sua cabeça o mais amplamente que ela pôde. Eu não quero. Não quer? O que? Você está falando de tomar um banho? Três pontinhos. Yuki balançou sua cabeça mais uma vez. Então, qual o problema? Três pontinhos. Três pontinhos. Logo então, a Yuki olhou para a Fumika só para imediatamente desviar o olhar, né? Eu estou com medo. Com medo? Da Fumika-san? Três pontinhos. Com medo. 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 Então enterrou o seu rosto no peito do Soichi O pequeno corpo dela estava tremendo feito louco de ansiedade Mas mesmo que ela fosse mais jovem A Yuki ainda era uma garota E quando falava de diferença de idade A diferença entre os dois era menor do que A diferença entre os dois era menor do que a entre o Soichi e a Fumika Não tinha como o Soichi tomar banho com uma garota Que não fosse sua namorada desse jeito Por favor, eu te imploro Agarra Aí o aperto da Yuki ficou mais firme Como se ela estivesse tentando segurar as costas do... Hold Soichi back É, segurar no Soichi, né? Soichi-kun, vá com ela, Soichi-kun A Fumika estava... Observando... Observando eles com um sorriso Não é só o corpo dela que precisa de limpeza, certo? A Fumika disse isso com um olhar gentil nos olhos dela Ela estava certa A mente da Yuki havia sido violentamente destroçada também Era bem mais sério do que o que ela sofreu fisicamente Mas... A Fumika disse que não era o que ela sofreu fisicamente Então, não é só o que ela sofreu fisicamente Mas... O que é? Você também é o Tezuka? Machucou isso aí, tá? A Fumika Deixe-me adivinhar Você não acha que você vai conseguir se segurar, garoto? Estou certa? Então, o que isso quer dizer? Você está dizendo que você é igual ao Tezuka e os outros? A Fumika... Alfinetou o Soichi, né? Se que burn Alfinetou o Soichi Quando ela viu como o Soichi estava tentando dar pra trás Mesmo que ela ainda estivesse sorrindo Era claro que ela estava um pouco zangada Eu acho que está tudo bem também Hazuki-san, você também? O Hazuki se levantou e deu seu sorriso gentil de sempre Esse sorriso realmente aquecia o coração das pessoas em horas como essa Aham... Pelo que eu posso ver, do jeito que a Yuki-chan está agindo Eu não acho que você cometeria nenhum erro, Soichi-kun É... Sem chance do Oni-chan fazer aquilo Fazer isso, né? A Yuki balançou sua cabeça positivamente enquanto ela continuava agarrada ao Soichi Claro que eu não iria O Soichi sentiu absoluta raiva com o grupo do Tezuka do fundo do seu coração Era difícil acreditar que alguém podia ser tão agressivo com uma garota como a Yuki Então, eu acho que não se preocupa com uma garota como a Yuki-chan Agora é uma garota como a Yuki-chan É uma garota como a Yuki-chan É uma garota como a Yuki-chan Então, isso é ainda mais razão de nós não devemos nos importar, certo? Nós podemos ignorar uma moral ou duas Não há necessidade de manter nenhum tipo de aparências aqui Morais não eram importantes para uma garota que já havia sido violada Mas, não é que nenhum deles fosse dizer ao mundo o que aconteceu aqui Com ela aqui, né? Então, tudo ficaria bem desde que o Soichi não fizesse nada, né? Essa era a desculpa que o Hazu e os outros estavam usando, né? Certo O Soichi finalmente aceitou Eles estão certos Desde que eu não faça nada estúpido Então, tudo vai ficar bem E, além do mais O pior já passou para a Yuki O Soichi deu uma respirada funda Então, gentilmente Segurou a Yuki nos braços dele Pronta para ir, Yuki? É... Vamos... Sim Eu também estou pronto para ir Por hoje é só, gente Vamos ficar por aqui Amanhã vai ter esse banho aí Eu estou sentindo tretas emocionais Nesse banho E estou sentindo também Calma aí um pouquinho Estou sentindo que o conteúdo erótico está desligado Então... Safe Tá safe De toda forma, gente Por hoje é só Amanhã eu volto com mais um joguinho Eu já tenho um em mente E dificilmente vai ser o Black Survival ou o Honey Pop Me desculpem, tá? É... De toda forma Depois de amanhã A gente descobre Como é que vai ser esse banho dos dois aí Mas até lá Falou!